Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já é o Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus, ninguém explica Ninguém explica Deus, ninguém explica Ninguém explica Deus, e se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus, ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, Deus e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica, Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, rodar e te beber. Na água da fonte da vida, antes que o eixo desce, ele já era Deus. Deus te revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica, Deus e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, Deus e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, Deus e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica. Explica-te, Deus e se duvida ou se acredita, ninguém explica, Deus e se duvida ou se acredita, ninguém explica, Deus e se duvida ou se acarga, ninguém explica. Brevemente toda luta terá fim Este povo redimido vai subir Eu não sei quando será Mas eu sei que vai chegar Brevemente a trombeta soará E alguém dirá Cadê o meu pai? Cadê minha mãe? Que de repente sumiram Este fenômeno O mundo inteiro vai saber Que Jesus voltou E levou a sua igreja Quem subiu, subiu Quem ficou, ficou Quem subiu, só pensa Ao lado do Senhor Quem ficou, só lágrimas Tristeza e dores Por que não deram ouvidos As palavras do Senhor Os sinais são evidentes Terremotos são frequentes Terremotos são frequentes Verde mão contra irmão Nação contra nação Vejo fome, peste e guerra Vejo fome, peste e guerra Assolando este mundo Tudo isso está escrito Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo está voltando Quem subiu, subiu Quem ficou, ficou Quem subiu, só bênção Ao lado do Senhor Quem subiu, só bênção Quem subiu, só bênção Quem subiu, só bênção Ao lado do Senhor Quem ficou só lágrimas, tristezas e dores Por que não deram ouvidos as palavras do Senhor? Breve virá, breve virá Breve Jesus voltará Breve virá, breve virá Breve Jesus voltará Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti, Senhor E espero em Ti Aí Jesus se aproxima do seu lado e diz Filho, quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto toda a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Então descansa, 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 descansa Descansa em mim E comece a sorrir Escute O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Então recebe, recebe, recebe O abraço Teu Pois na Tua vida Cuido eu Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida Meu Deus cuida de Ti É Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida de Ti Então descansa, 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 descansa coração E comece a sorrir E confia em mim Confia Simplesmente confia Bendita 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 Alegre estar Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração Alegre estar Pra sua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo Seu amor Pela Tua graça Pelo Teu favor Eu te agradeço Pelo Teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Bendizem, ó minha alma, o Senhor Por tudo que tem, sei, tem meu viver Bendizem, ó minha alma, o Senhor Por tudo que tem, sei, tem que irás fazer Meu coração Alegre estar Pra Tua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração Alegre estar Pra Tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo Seu amor Pela Tua graça Pelo Teu favor Eu te agradeço Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui e onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui e onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor E eu nasci pra te线 Quero sempre te dontor O que é que, meu Senhor Quero se namor cry Seja aqui e onde for Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem, que a resposta vem do céu E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz, mas Deus diz, tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas, esse caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se quase envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Deus falou a Abraão Deus falou a Abraão Sai da sua terra Sai da sua terra E da tua parentela E vai pra um lugar Que eu te mostrarei De ti eu vou fazer Uma grande nação E o teu nome engrandecerei Olha as estrelas no céu Tu podes contar Olha para a areia na praia Assim será Inumerável Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão 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 creu Nas promessas de Deus Abraão creu Ele não duvidou Da chamada do Senhor Em sua vida Em tudo Deus abençoou Abraão creu Abraão creu Nas promessas de Deus Abraão creu Ele não duvidou Abraão creu Assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo, meu servo Abraão Quem te abençoar, abençoado será Quem maldiçoar, maldiçoado será Ser fiel em minhas promessas Em ti serão benditas toda a família da terra Em ti serão benditas toda a família da terra Firme nas minhas promessas Filho meu Nunca vou te deixar Não, 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 não Nem te desamparar Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar Mas Deus vai preparar uma festa Deus vai preparar Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você Há muito tempo Há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo E esse choro vai preparar E esse choro vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber Você vê que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai ser só Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo O firmamento anuncia As obras de suas mãos Um dia após o outro Cada manhã Todo o meu ser Repleto de alegria Ele está Pra te adorar Ao saber que tudo que existe Foi feito Foi feito pelas mãos de Deus Mistério do universo Foi feito pelas mãos de Deus Apenas palavras Que tudo apareceu Que tudo apareceu O mistério da natureza Foi o que o inspirou Fez a terra No espaço de seis dias E no sábio descansou E no sábio descansou Onde as estrelas O mistério do céu E no sábio descansou E no sábio descansou Lembrança que tudo apareceu Mistério da natureza, foi ele quem inspirou Fez a terra no espaço de seis dias E no sétimo descansou E viu Deus que tudo era bom De toda obra de suas mãos E viu Deus que tudo era muito bom Toda obra que ele mesmo projetou Tudo ele fez no espaço de seis dias E no sétimo descansou Da sua grande obra Que ele mesmo expirou Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei Que liberta o meu ser E a vergonha É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Vamos provar O quão real é Tua presença Vamos provar Vamos provar O quão real Tua glória E bondade Vamos provar Sermos inundados Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro? Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao Teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A B de negro Naquela fornalha Com Ele foi com Deus Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras Não vai se afogar Abenço Com Satanás O trabalho Abenço Alguém Abenço 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 Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo É o Deus todo poderoso Deixou sua glória, foi por amor Foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é Manoel, estrela da manhã Correiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande E o Shaddai, santo de Israel Luz do mundo Galileu e Jesus Jesus, Jesus E Galileu Jesus, Jesus E Galileu Jesus, Jesus E Galileu Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Deus é Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, o pão da vida Príncipe da paz, o grande E o Shaddai, santo de Israel Luz do mundo Galileu E Jesus Jesus E Galileu Jesus Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração E pondo no meu coração Que eu sou teu Porque te abates Como eu gosto deste hino Ó, me cante Alma E te Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Em Deus Espera Que vem cheio Jesus Irá Porque te abates Por que vem cedo Vire para a pessoa que está do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga assim pra ele Você não pode desistir Diga pra ela Você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ora e me canta Mas pode continuar Sinta a glória de Deus Agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele Porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa Não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus É vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o redorbo dele Igreja Pra continuar caminhando Oh, adore 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 Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornalhas Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo E adora o rei dos reis E o senhor dos senhores Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória vou contemplar Então vem, ó Deus Tua glória contemplar Nós estamos aqui Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra, Te damos glória Teu é o poder, pra sempre amei Te damos honra, Te damos glória Teu é o poder, pra sempre amei Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Eu posso até estar aflito Eu posso até estar aflito Eu posso até estar aflito Mas o amanhã virá E me oferecerá Recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar aflito Eu posso até estar aflito Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então vejo socorro sim Deus proverá Deus proverá Oh 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 Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Pedri e João subiram junto a oração Na hora nona foram buscar o Senhor Todos os dias era trazido um varão Que era coxo, dedo, ventre de sua mãe Há muito tempo, era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado, sempre estava ali ao lado Na porta do tempo chamada Formosa Naquela tarde, algo ali aconteceu Chega os homens de Deus Que por ali ia passar O coxo vendo começou então gritar Me dê uma esmola Pra eu me alimentar Pedro falou Com toda autoridade Não tem prata nem ouro Mas o que eu tenho eu vou te dar Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus A multidão ficou tão maravilhada Com o milagre ocorrido naquela tarde Pedro falou A toda multidão Foi o Deus de Abraão Diz aqui Jacó Que o nome do seu filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi o nome dele Que o cego enxergou Foi o nome dele Foi o nome dele Que o morto levantou Foi o nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Deus Deus tem feito coisas grandes na minha vida Deus tem feito coisas grandes para mim E olhando para trás E olhando para trás eu me pergunto Como é meu Deus Que eu cheguei aqui Eu vivia sem nenhuma esperança Cabisbaixo Parecia o meu fim Mas pegaste minha mão Dizendo Filho Vem comigo Para viver Os projetos que eu Preparei Para ti E então Então vi as mãos Fazendo impossível acontecer Ser em meu favor E ao ver Tudo isso Eu chorei Estou vivendo Além de tudo aquilo Aquilo que eu sonhei Além do que sonhei Simplesmente inexplicável Minha história de milagres Minha história de milagres Vivo para louvar a Deus Às vezes Às vezes não acredito Tudo parece um sonho Em Deus Eu vou sempre sonhar Porque só Ele pode Fazer além do que sonhei 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 Meu Deus Realizou Dos mínimos detalhes De mim Ele cuidou Sonhei E hoje eu posso dizer Como José sonhou Sonhei também Porque Deus pode fazer Além do que sonhei Além do que sonhei Meu Deus Realizou Estou vivendo hoje Tudo que Ele me falou E quem me ver assim Pode até me criticar Mas não sabe o que eu passei Para até aqui chegar Além do que sonhei Simplesmente inexplicável Minha história de milagres Vivo para louvar a Deus Às vezes não acredito Tudo parece um sonho Em Deus Eu vou sempre sonhar Porque só Ele pode Fazer além do que sonhei Fazer além do que sonhei Amém